Bem gente, hoje é dia 4 de setembro de 2019, aula em embriologia geral GSA 107 para a turma 23A da nutrição. Nós vamos continuar falando de divisão celular e agora falar sobre a meiose. Então eu contei para vocês, deixa eu bater a foto, de que essa divisão celular ela tem então essas fases aí. Toda célula vai estar em preparação para divisão celular ou em divisão celular propriamente dita, não é? Então eu vou bater a foto aqui para a gente poder apagar. Vou deitado que dá para pegar mais, pronto. Bem, está enviado lá para o grupo para vocês poderem ver. Vou tirar aqui da internet e deixar no meu 4G que dá certo. Bem, então a célula está se preparando, está em interfase, inclusive no G0, em que ela não está se preparando, concorda comigo? ou está na divisão celular propriamente dita. O que eu disse para vocês é que a meiose tem duas etapas e os nomes repetem. Então, é prófase 1, P1. Tá? É pró-metáfase 1, PM1. É metáfase 1, M1. É anáfase 1, A1. É telófase 1, T1. Ou prófase 2, ou pró-metáfase 2, ou metáfase 2, ou anáfase 2, ou telófase 2. Tá? É isso que a gente tem na divisão celular. Então, quando eu falar telófase 2, estou falando da meiose 2. Fica subentendido isso. Quando eu falar de metáfase 1, eu estou falando da primeira divisão. Os eventos são parecidos, mas existem diferenças de uma divisão para o outro. Tá? Então, eu vou apagar para a gente dar uma olhada nesse processo, para a gente entender o que está rolando. Tá? 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 Pronto. Certo? Eu vou agora pegar umas caixas. Outras caixas. Eu vou aborrecer a Júlia um pouco ali. Júlia, rapidinho, prometo. Estou acostumado. Aí, vou deixar aqui. Vou só pegar as caixas aqui, ó. Vou passar rapidamente por elas. Ah, vou deixar aqui, eu acho. É um monte. Chamou? Chamou? Pronto, obrigado. Bem, gente, o que eu pedi? Que fossem feitos caixinhas que representassem os eventos da meose. Então fossem representativos dos eventos da meose. Eu tenho um monte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 caixinhas. Todas diferentes. Por quê? Porque na hora da prova, eu vou te mostrar uma foto de uma caixinha e você vai ter que identificar a fase que ela está. Ou falar sobre a fase em que ela está. Tá bom? Então a gente teve esse cuidado de fazer uma representação que fosse diferente da outra. Então eu começo assim, ó. Deixa eu tentar entender minha bagunça aqui, ó. Pra gente poder começar. É, intérfase. Lá de cá. Intercinesis. A terceira é de baixo pra cima. No meio. A terceira é de baixo pra cima. Isso. Intercinesis. De baixo pra cima. Ai, que medo. É porque essa que não tem recurso. Bem, bem. A gente começa com a intérfase. Olha só a representação da intérfase. A carioteca está presente. Eu pedi pra fazer uma carioteca com poros, tá vendo? Com buraquinhos. Os cromossomos estão desenovelados. Eu já tenho um par. O par de centrossomos já está duplicado. Tá vendo, ó. Dois centríolos aqui e dois aqui. Eles se duplicam e vão pra polos opostos. Ou seja, um vai ficar aqui e o outro do lado de cá. Tá? Então essa é a intérfase. Aqui está acontecendo G1. A célula está crescendo. G2. A célula está crescendo e duplicando o conteúdo. E também está acontecendo a fase S. Que é a duplicação do DNA. Mas como os cromossomos estão desenovelados, eu não consigo ver. Aí nós entramos na prófase 1. Nova luta. Essa é a 2? Anáfase. Gente! Por que eu não organizei isso? Também não sei, né? Estava organizado. Eu que desorganizei outro dia e na hora de guardar eu não deixei organizado. Aí a prófase 1. Qual que é a representação da prófase 1? Os cromossomos homólogos estão pareados. Então eu tenho um par de homólogos representados de azul e verde. E um par de homólogos representados de laranja e amarelo. Olha os centrossomos. Um de um lado, outro do outro. Em polos opostos. Tá? Bem. Prófase 1. Na prófase 1, acontece o crossing over. Crossing over. Ou recombinação gênica. Ou ainda... Permuta gênica. Tá? Segmentos, partes dos cromossomos, São trocados entre si. Eu estava falando com a amiga de vocês, Samara, com a Samara, que quando tem... A pergunta dela até foi outra. Ela perguntou se quando você escolhe ao acaso os cromossomos, um representante de cada par, se isso justificaria aquela história de, por exemplo, um casal de olhos castanhos ter um filho de olho verde. Eu disse para ela que sim. O crossing over também é do mesmo jeito. Você troca o gene de lugar. Então, imagina. No meu caso. Eu tenho olhos castanhos. Minha esposa tem olhos castanhos. A Luísa, minha filha, tem olhos verdes. Por quê? Porque eu tenho um gene para verde e um gene para castanho. Em homólogos, no mesmo local. O castanho domina o verde. Então, a cor que se expressa é o castanho. Aí, quando eu gerei um espermatozoide, esse espermatozoide, ao acaso, foi o do gene verde. E a Denise, minha esposa, também o caso dela é a mesma coisa. E a gente nem sabia. Porque a cor estava escondida. Já que o castanho domina o verde. Ela também gerou um gameta feminino com verde. Verde com verde. Poderia até ser o contrário. Até ser diferente. E eu acho até que foi um pouco diferente. Sabe por quê? Eu tenho na minha família, na família do meu pai, na família da minha mãe, gente com olho verde. Mas, lá é mais comum gente com olho azul. Então, pode até ser que, ao invés de eu ter um castanho e um verde, eu tenha um castanho, que domina, e um azul. O que aconteceu? Eu dei o azul. Por que eu não dei o castanho? Se eu der o castanho, a cor dos olhos da Luísa seria castanho, porque ele domina. Eu dei o azul. E a Denise pode ter dado verde. Resultado, verde com azul, e cor que é? Verde. Porque o verde domina o azul. Entenderam como é que funciona? Tá? Então, você tem essa troca nos cromossomos, mas também, no crossing over, parte de cromossomos são trocados. Então, imagina, no crossing over, o castanho, o gênio para o castanho, pode ir para o cromossomo, onde estava o gênio para o azul. E o azul sai dali e vai para o castanho. Então, tem essa troca, tá? Gerando, então, cromossomos um pouco diferentes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você deve estar pensando aí. Pois, já vi tantas vezes mitose, meiose. Para que mostrar isso? Porque o meu foco aqui é nas razões associadas com variabilidade genética na meiose. É isso que me interessa. A próxima etapa, que eu disse que era uma novidade, é a prometáfase. O que é a prometáfase? É uma fase que está entre a prófase e a metáfase. Nela, você vai ter o quê? Os cromossomos ligados às fibras do fuso, mas eles não estão como na metáfase, parados no meio da célula, na placa equatorial que a gente fala, não é? Então, eu tenho aqui, olha, os quatro cromossomos homólogos, tá vendo? O verde com o azul e o amarelo com o laranja. Olha aqui, ó. Fibras do fuso presente. Só que essa é curta e essa é longa. Essa é curta e essa é longa. Tá vendo? Então, as fibras do fuso estão de tamanhos diferentes. Como é que você vai fazer na hora da prova, se aparecer essa foto? Como é que você vai saber? Tem quatro cores? Tem. Todas as vezes que a gente tiver quatro cores nos meus modelos, é meose 1. Então, você já sabe que é meose 1. Tem fibras do fuso? Tem. Então, pode ser prometáfase, metáfase ou anáfase. Tá? As fibras do fuso estão de tamanhos diferentes? Então, é prometáfase. Prometáfase 1. Ok? Tudo bem? Reparar uma coisa. Como os cromossomos já começaram a se enovelar, eu já vi as trocas que aconteceram. E repara, olha, essa cromátide trocou diferente dessa. Cada uma fica como uma entidade independente. Por isso, as trocas são diferentes. E a gente gera, agora, quatro cromátides. Olha, uma, duas, três, quatro. Diferentes entre si. Porque você teve trocas. Antes, uma era igual à outra. Né? Essas duas eram iguais, e essas duas iguais. Como a troca aqui foi diferente daqui, e essa ficou diferente dessa. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Prometáfase 1. Aí, a outra fase é com os cromossomos parados exatamente no meio da célula, na placa equatorial. Metáfase 1. Como é que eu sei que isso aqui é metáfase e não prometáfase? Primeiro, é meiose 1 ou meiose 2? Por quê? Quatro cores. Quatro cores. Tá? Tem fibras do fuso? Tem. Então, é prometáfase, metáfase ou anáfase? As fibras são de tamanhos diferentes? Não. Então, não é prometáfase. É metáfase ou anáfase? Esse é metáfase. A anáfase, em que começa a separação, ela é bem diferente. Olha aqui, ó. A anáfase. Viram? Deixa eu pôr na posição. Pronto. Os dois estão na mesma posição. Aqui. O que aconteceu aqui? Os cromossomos estão sendo puxados. O cromossomo está na forma de gravata, não está? Assim. Na metáfase. Na anáfase, você puxa e ele dobra. Então, imagina. Você está assim. Aí, você puxou e faz assim, ó. Dobrou. Não parece visto de cima, mas eu tenho dois bracinhos aqui, duas cromáticos, duas cromáticos aqui, duas aqui, duas aqui. Ô, Geri. Mas a foto de cima, como é que eu vou saber se é anáfase ou é outra coisa? Vamos lá. Quatro cores? Sim. É fase 1. Fibras do fuso? Sim. Fibras do fuso do mesmo tamanho? Sim. Então, não é para a metáfase. Olha aqui, ó. Os cromossomos estão dobradinhos? Estão com quatro cores? Sim. Então, anáfase 1. Tá? Tudo bem? Saúde. Ah, é muita coisa que eu vou lembrar. Monitoria para você. Oi? Acabei de cobrar da monitor agora. De novo a Samara me falou. E eu mandei uma mensagem para a monitora assim que eu cheguei na aula pedindo para ela para ela colocar o horário lá na porta. Eu não sei se já tem horário porque enquanto eu estava conversando com vocês naquela hora eu vi alguém de frente para a porta meio que anotando alguma coisa. De repente já tem até horário na porta e eu não vi. Hã? Eu só comendo. É? Tinha comendo. Você olhou para a porta? Hã? Eu fiquei bem na dúvida. Tá bom. Então, o que aconteceu? Oi? O que acontece com a metalossomia? Hã? Pareamento dos cromossomos no meio da célula no que a gente chama placa equatorial. Bem, aí o que que acontece? Nós vamos para a fase seguinte que é a telófase 1. Repara. Telófase 1. O que aconteceu? Eu vou voltar para a anáfase para a gente reparar uma coisa. Aliás, vamos voltar para a metáfora. Repara numa coisa. Olha. Olha aqui, ó. Ficou o laranja com o azul e o verde com o amarelo. Aqui embaixo vai formar uma célula. Aqui em cima vai formar outra. A célula de baixo vai ter azul com laranja. E a célula de cima, verde com amarelo. Vamos ver isso? Então, para a metáfora. Metáfora. E anáfase. Vamos ver se tem surpresa aqui dentro? Opa! Surpresa boa. Agora, então, ó. Como eu falei com vocês. O laranja ficou com azul e o amarelo com verde. Poderia ser diferente? Sim. Eu teria o quê? O azul com o azul. Amarelo. E, óbvio, o laranja com o verde. Por que que foi assim? Foi assim porque foi ao acaso. Acaso. Tá? Eu já estou mostrando a parte que vem no final. Ou seja, citocinese. Tá vendo? Eu separei células. Duas células. Quantos cromossomos eu tinha no começo? Quatro. Quantos eu tenho aqui? E aqui? Um representante de cada par, não é? Então, eu tenho um conjunto. Lá eu tinha dois conjuntos. Como é que eram dois conjuntos? Um conjunto era azul com verde. Desculpa. Um conjunto era, vamos dizer, verde com amarelo. e outro conjunto era azul com laranja. Concorda? Vamos dizer que o azul com laranja vieram do meu pai. E o verde e amarelo vieram da minha mãe. Tá? Então, um conjunto é da minha mãe. Verde e amarelo. Uma ploidia. A outra ploidia, o outro conjunto, azul e laranja, vieram do meu pai. O que eu fiz agora? Um representante de cada conjunto. Tá vendo? Então, ficou o verde com o amarelo e o azul com o laranja. Acompanhado? Eu tive uma separação dos homólogos nesse momento. E o número de cromossomos caiu à metade. Por isso, essa primeira divisão é chamada divisão reducional. Reducional. Tá? Vou colocar aqui. Você atrapalha pra ver? É assim. É? Tudo bem? Fica de lá. Tranquilo. Primeira divisão reducional. Vamos pensar numa coisa? Vocês já lembram lá do colégio quando o professor ensinou pra vocês uma coisa da matemática? Que é uma coisa que eu acho até gostosinha. Matemática tem tanta coisa que é chatinha. É uma coisa que chama análise combinatória. Como é que ele começou? Vocês se lembram? Isso eu falo colégio, mas foi bem antes, né? Ele te deu uns conjuntos e falou assim. Pegue esses elementos do conjunto e faça novos conjuntos. Não é? Como você pode rearranjar? Quantos conjuntos diferentes você consegue fazer com esses mesmos elementos? É isso que ele queria falar. Na análise combinatória. A minha pergunta é Eu tenho 46 cromossomos. Quantos conjuntos eu consigo fazer diferentes? Sendo que o primeiro deles é 23 cromossomos do meu pai numa célula e 23 da minha mãe na outra célula. O outro. Por exemplo, o cromossomo do 1 ao 22 do meu pai numa célula e o 23 da minha mãe nessa mesma célula. Está vendo? Então, quantos conjuntos diferentes eu consigo fazer? Na análise combinatória, quando a gente começa a fazer, a gente faz brincando, colocando assim. Mas quando a gente está olhando um grande número de conjuntos, existe uma regra. Então, a análise combinatória nesse caso diz assim, se você tem uma coisa que está aos pares, dois. Porque os cromossomos estão aos pares. Quantos pares eu tenho? 23. 2 elevado a 23 dá 8 milhões e 400 mil combinações diferentes. Ou seja, só separando os cromossomos homólogos, eu consigo 8 milhões e meio de combinações diferentes. Ou seja, eu consigo gerar, vamos pensar em espermatozoides, 8 milhões e meio de espermatozoides diferentes. E o crossing over? Entra também nesse aumento da variabilidade? Claro que entra. Quantos crossing overs eu tenho por meiose? Em média, 100. Você deve estar pensando. Então, eu vou pegar 8 milhões e 400 e vou multiplicar por 100. Que é o número de crossings. Não. Não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque os crossings são ao acaso. Você tem em uma célula humana em média 25 mil genes. Então, o que acontece? Como é ao acaso, o crossing pode acontecer com esse gene, na outra célula com outro gene, diferente, e assim por diante. Então, essa conta não é possível assim. Só para vocês terem uma ideia. Numa ejaculação, um homem produz, em média, 250 milhões de espermatozoides. 250 milhões de células diferentes por causa disso. A gente está falando aqui, da separação de homólogos. Isso aqui são homólogos. Lembra? Depois, na hora que você for falar de separação de cromáticos, também é o acaso. Então, você tem separação de homólogos, grande variabilidade, separação de cromáticos, mesma coisa, e crossing, tudo junto. Então, se eu for olhar os 250 milhões de espermatozoides que um cara produziu numa ejaculação, 250 milhões de espermatozoides diferentes. Pode ter igual? Pode, mas é uma chance muito pequena de serem iguais. Eu posso dizer para vocês, então, que durante a vida inteira de um cara, ele, depois que ele entrou na adolescência, até os 90 anos de idade, 80, 90 anos de idade, quando entra a menopausa masculina, que a gente chama de andropausa, esse cara vai ter produzido espermatozoides todos diferentes um do outro. Por causa disso aí. Posso te dizer também, que se você for olhar todas as pessoas que viveram na humanidade até hoje, quantas pessoas? Estimado, 3 trilhões de pessoas, desde que a espécie humana apareceu. Todas são diferentes uma da outra. Por quê? Tem ideia? Variabilidade que vem do homem, variabilidade que vem da mulher, tudo diferente. Óbvio que você é mais próxima da sua mãe e do seu pai, mas você não é sua mãe e seu pai. Óbvio que você é mais próximo do seu filho, mas você não é o seu filho. As pessoas são diferentes. 3 trilhões de pessoas diferentes entre si. Significa que se você olhar a Júlia, a Júlia é uma experiência única da natureza. Uau, Júlia, hein? Olha como é que ela ficou. Eu sou mesmo? Você não reparou, não? Todos nós somos experiências únicas da natureza. A Júlia só existe agora. A Júlia vai ficar eterna na nossa lembrança, mas jamais vai ser reproduzida como ela é. Do mesmo jeito, cada um de nós. E isso é muito bacana. Isso torna a gente qual que é a palavra que a gente usa? Especial, único, não é? A gente com os nossos, com as nossas qualidades e os nossos defeitos, nós somos únicos e jamais vamos ser repetidos. Alguém deve estar pensando aí, e os gêmeos idênticos? Um é a cópia do outro. Aí o raciocínio falhou. Não. Vou pensar de novo, vou usar o exemplo da Júlia. A Júlia tem uma gêmea idêntica, você sabia? Ela não está aqui, tá? Só tem a Júlia. Resultado, a gêmea idêntica da Júlia está tendo outras pressões ambientais. O que é pressão ambiental? Está no ambiente, pressão ambiental não é só calor, não é só frio, é tudo. É tudo. Por exemplo, a irmã da Júlia está fazendo matemática. Então, o que acontece? O ambiente que ela está é outro. E esse ambiente diferencial faz com que você tenha expressão diferente de gênes. Então, se eu tirar uma avaliação de DNA da Júlia e da irmã, é exatamente igual. uma é igual à outra no DNA. Mas, a expressão Pronto? Mas, a expressão dos genes é diferente. Tá? Então, eu posso dizer que a Júlia é diferente da irmã dela. Concorda? A irmã dela, vocês sabiam, chama Juliane. Então, é Júlia e Túlia. Pronto. tá? Então, o que acontece? Elas são diferentes porque a expressão dos genes é diferente. Tanto é, se eu pedir para a Júlia e para a Juliane fazerem uma, pegar a impressão digital das duas, uma é diferente da outra. Se eu pegar aquelas marquinhas que a gente tem na íris, uma é diferente da outra. Por quê? Porque essas coisas dependem do ambiente. Tá certo? Então, eu posso, continuo afirmando que é verdadeiro que a Júlia, apesar de ter uma pessoa muito próxima a ela, a Júlia ainda assim é diferente da irmã gêmea idêntica. Tá certo? Agora, vou falar uma coisa que você vai pensar, o gêmeo vai se contradizer. Só que não. Quer ver? Sabe essa diferença nossa? Ela está em torno de 3% só do DNA. Só isso. Ou seja, na realidade, eu sou diferente de você 3% só. Sou diferente de você 3%. Você é igual a ela 97%. Você é igual a ela 97%. Você é igual a ele 97%. E se eu virar para você e falar assim, ô Zé, faça embriologia esse período, eu fiz uns cálculos matemáticos aqui e você esse período vai ter uma chance de 97% ser aprovado. Você não vai fazer? Opa! 97% é quase certeza, não é? Então, eu posso dizer que apesar de sermos diferentes, nós somos iguais. Né? Nós temos aquela pitada de diferença que nos transforma cada um em seres únicos. Mas, na realidade, nós somos a imensa maioria idênticos. Ou seja, o atleticano é igual ao cruzeirense, o são paulino é igual ao corintiano, o heterossexual é igual ao gay, o negro é igual ao branco, o muçulmano é igual ao budista, o alto é igual ao baixo, o bonito é igual ao feio. Concorda comigo? Não existem diferenças, o homem é igual à mulher, porque as pessoas são muito próximas e isso é muito bacana. Acaba com aquela história do preconceito. Por quê? Porque as pessoas são iguais. Né? Eu tenho minhas características que são únicas, mas elas são só minhas, não são do meu grupo. Não é que todo atleticano é igual ao outro atleticano, são todos diferentes. em comum só para gostar do atletico. Pronto. Tá? O resto, eles são idênticos, cada um separado do outro. E no resto, 97%, ele é igual ao cruzeirense. Tá entendendo? Então assim, o cara pegar no jogo de futebol um outro que está com a camisa do cruzeiro e bater nele, ele está batendo em uma pessoa que é igual a ele. Concorda? eu virar e falar assim, ai, eu odeio o gay por causa disso, por causa daquele outro. Você é igual a ele. Falar assim, ai, mulher é um bicho difícil, que não sei o que, você é igual a ela. Tá vendo? Então a gente tem que parar com essa estupidez do preconceito quando a gente descobre que nós somos iguais aos outros. Aí para com isso. A gente descobre que essa bobeira que eles põem na cabeça da gente são coisas que as pessoas põem na cabeça da gente e que no final as coisas não são bem assim. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então é a variabilidade que nos torna únicos dentro de uma conformidade, de uma igualdade. Pergunta. Você falou que no caso de gêmeos e dentes que os férios são as condições ambientais que eles fazem isso. Mas e se por acaso eu colocasse essa nova experiência no mesmo ambiente nas mesmas condições? É impossível. só para você ter uma ideia. Olha só para você ver como não dá para você criar o mesmo ambiente. Olha só. Você pega duas pessoas que são gêmeos que são geradas no útero juntas. Naquele espaço tão pequeno e muito igual. Se você pegar a impressão digital ela é formada ali. A impressão digital de um gêmeo é diferente do outro. está vendo? Então não dá para você criar um ambiente exatamente igual. É impossível isso. Existem pequenas diferenças. A colega de você aqui acabou de falar sobre os siameses. Aqueles gêmeos que são presos um no outro. Esses gêmeos ainda sim são diferentes. Por quê? Porque existe uma série de pequenas alterações que são impossíveis. Mesmo que um fique do lado do outro para um é diferente do outro. Então eles são diferentes. Não existe não tem como você pegar todas aquelas condições do mesmo jeito e copiar para um e para outro. Não tem jeito. Você pode deixá-los mais próximos mas exatamente idênticos não. Então a palavra gêmeo idêntico é burrice. Ela não existe ninguém idêntico a ninguém. Mas ainda tratando de sem ser humanos algum fio mais inferior desses laboratórios não seria possível. Não sei. Não sei se a gente conseguiria ter isso. Exatamente o mesmo perfil porque isso o que a gente está falando para tornar um diferente do outro é o perfil proteico é a expressão proteica. Não sei se depois você corresse uma análise de proteínas você teria exatamente igual. A gente tem quando a gente trabalha com organismo modelo a gente tem organismos que são o mais próximo geneticamente um do outro. Não são exatamente iguais. Mas como eles são muito próximos a tendência deles é responder igual. o mais próximo possível da igualdade. Quando você olha já que a gente está falando disso qualquer coisa relacionada à população na imensa maioria das coisas você tem uma coisa assim uma curva na forma de sino altura padrão brasileiro vamos supor sei lá é um metro e setenta é isso mesmo para homens? Um metro e setenta para homens e um metro e meio para mulheres é isso? Um metro e quarenta um metro e sessenta para mulheres pronto olha tem as baixinhas que nunca passam de um metro e cinquenta o menino pode ser uma tampinha desse tamanho você chega para ela e fala qual é a sua altura? Um metro e cinquenta então assim as mulheres sempre tem essa mania então um metro e cinquenta então tem as baixinhas e tem as altas ok? do mesmo jeito qualquer coisa resistência a AIDS você vai falar assim pô mas existe isso? sim existe gente que é muito suscetível a AIDS existe um padrão e existe gente resistente que não morre de AIDS então para tudo existe esse tipo de curva o que que você tenta em organismos modelo? que essa diferença seja a mais curta possível que você tem extremos mas que os extremos sejam mais perto da média entendeu? para você ter um resultado muito parecido tá? tudo bem? fomos longe vamos voltar ao assunto intercinese que vem depois repara lembra da intérfase? era um núcleo com buraquinhos esse núcleo está inteiro lá olha aqui tem um centrossomo aqui outro aqui são duas células que estão desenoveladas o que que é a intercinese? é o intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2 o que que vai acontecer nessa intercinese? então intérfase é o começo na intérfase você tem G1 S e G2 a intercinese acontece entre essa é a primeira e a segunda divisão tá? nela pode ter crescimento? pode esse crescimento a gente não chama de G tá? mas pode ter um crescimento pode ter divisão? pode ter fase S? não não e não não tem tá? já teve a duplicação do DNA lá o que que vai acontecer aqui? na realidade a célula vai desenovelar e vai se preparar pra se dividir pra seguir a fase final da divisão ela vai se dividir vai terminar a divisão só se o ambiente estiver ok então ela para entra a primeira divisão e fica esperando se tá tudo ok vamos seguir se não tá se as coisas não estão ok vamos esperar e a célula espera 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 se o ambiente não fica propício pra ela se dividir o que que ela faz? se mata por quê? porque as células são altruístas o que que é uma pessoa altruísta? é uma pessoa que se sacrifica em prol do outro mesmo se prejudicando não é? o que que a célula faz? se ela não vai se ela se ela for terminar a meiose e for causar problemas pro organismo ela não termina a meiose ela não tem como voltar atrás porque ela já fez a primeira divisão ela só está com a metade dos cromossomos ela não pode voltar atrás e não pode ir pra frente o que que ela o que que ela faz? a apoptose ela se mata então ela é altruísta ela se prejudica para não prejudicar as outras células câncer o que que é o câncer? são dezenas e dezenas de doenças diferentes tem um câncer de sangue em vários aspectos é muito diferente de um câncer de pele tem câncer que as células só ficam no lugar tem câncer que as células se espalham pelo corpo tem câncer que as células mudam de um tipo pro outro tem várias características agora a única característica em comum que as células tem para os diferentes tipos de câncer é que as células perdem a capacidade de ser altruístas as células se multiplicam mesmo prejudicando o organismo e aí acaba prejudicando as outras células e levando a mortalidade da pessoa pode levar a morte da pessoa tudo bem? tranquilo? então aqui está a intercinese entre as duas divisões apoptose 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 é um fenômeno o processo o processo é apoptose esse suicídio celular a autólise é a destruição da célula o processo inteiro é apoptose é o suicídio celular ou morte celular programada tudo bem? já a redor ali é a psicomática o carioteca sim membrana nuclear a pergunta dela é muito importante por que na primeira estava com poro e a segunda está sem os poros sem os buraquinhos? vocês entenderam a pergunta dela? organizado funciona lembra que eu contei para vocês que eu quero mostrar a foto na prova e te cobrar intérfase intercinese buraquinhos sem buraquinhos dois centrossomos dois pares de centríos um só na hora que eu colocar os dois na prova eu vou te perguntar identifique você vai dizer intérfase intercinese tem os buraquinhos? tem só que aqui a gente não representou para deixar um diferente do outro para você na hora da prova eu poder cobrar eu comecei a aula contando para vocês que a gente tinha trinta e tantas caixas ou vinte e tantas caixas uma diferente da outra justamente para que eu possa colocar a foto na prova aí um dia alguém virou e falou assim ah mas eu mato isso facinho olha a diferença de tamanho eu falei pois é o que eu faço? eu diminuo na prova essa imagem e aumento essa elas ficam do mesmo tamanho entendeu? então não é por aí tá? então o que vai acontecer? você vai ter que vir na monitoria para olhar direitinho e desenhar os modelos porque na prova eu vou te perguntar posso te perguntar fale sobre os eventos que acontecem na intérfase prova de múltipla escolha né? sobre os eventos que acontecem na intérfase tal, tal, tal coisa ou sobre os eventos que acontecem nessa fase tal, tal, tal e tal coisa você tem que saber que é a intérfase tá certo? sobre os eventos que acontecem nessa fase marque a alternativa incorreta aí o que sabe o que eu faço? misturo coisas da intérfase que não é a fase com coisas da intercinese então você tem que saber o que que é o que e aí você vai saber como? vindo na monitoria e fazendo os esboços olhando uma caixa e comparando uma com outra tá? tudo bem? então essa é a parte do plano oi? 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 repito neles são das caixinhas aqui ó as fotos das provas são dos modelos que a gente usa tá? são questões eu comecei fazendo prova prática separada de prova teórica aí eu fui bagunçando resolvi fazer prova teórico-prática tudo junto então o que acontece? são doze questões de múltipla escolha na prova isso eu já decidi que é o melhor jeito não é de mais não é de menos serve pra cobrar mostrar quem aprendeu e separar de quem não aprendeu não leva muito tempo pra fazer eu aconselho pra quem for fazer fazer essa prova em uma hora se você sentar e falar comigo Gé você que fez essa prova? sim, claro senta aqui e faz uma eu não vou conseguir fazer essa prova em menos de dez minutos em menos sei lá de vinte minutos tanto é que às vezes a pessoa fala ô Gé tem duas alternativas aqui que eu acho que uma tá certa e a outra tá certa também aí eu paro e penso e faço pera eu vou abrir a prova e vou pensar aí eu paro abro a questão que eu fiz e penso a respeito se eu que fiz e que sou o professor tenho que pensar às vezes ler direitinho com atenção pra descobrir o que que tá certo o que que tá errado você que é aluno tem que fazer também o problema é que tem carinhas aí que leva dez minutos pra fazer a prova e eu olho e falo gente boa sorte vai com Deus tomara que você consiga ter sucesso mas normalmente é um ticket pro desastre e outra coisa que eu vejo sempre de gente falando acontecer a primeira prova eu ouço sempre uma como é que fala um pensamento mágico sabe o que que é o pensamento mágico? pensamento mágico é tipo assim toda vez que eu entro na sala de aula pra eu conseguir aprender eu tenho que dar três pulinhos isso é um pensamento mágico não é? concordo? um outro tipo de pensamento mágico eu marco as questões da prova sempre as que eu marco são as certas na hora que eu troco de uma pra outra eu erro como assim? você não pode se equivocar na questão? ah não Jerry eu parei de analisar as questões porque toda vez que eu analiso eu troco da certa pra errada isso é um pensamento mágico concorda com a amiga? do mesmo jeito e dá os três pulinhos você tem que sentar olhar a questão A, B, C, D, E são cinco alternativas eu acho que a certa é a B a A tá errada por quê? eu entrego um rascunho pra vocês na hora da prova você marca A tá errada por causa disso B tá certa por causa disso C tá errada por causa disso e assim por diante você tem que olhar e analisar aquilo ali simplesmente chegar e dar uma lida rápida ah, marquei foi né? não é bem assim tá? então tem que olhar com calma e aí evita problema eu fico amarradão quando eu vejo gente tirando 90 100% na prova fico super feliz período passado a gente teve um aluno da nutrição o Adriano Adriano tirou 100% em uma prova 100% na outra e 100% na terceira prova que era uma prova que ele nem precisava tirar 100% ele já tinha sido aprovado com folga quer dizer eu fico super feliz fico super feliz se tiver muita gente aqui tirando 100% prova na minha cabeça que as pessoas estão aprendendo não é? é prova pra mim que o meu trabalho aqui tem sido legal tá? tudo bem? seguindo? bem um dia eu cheguei pra aluna e falei ô me estagiário as caixas de profase 2 estão pouco representativas os alunos estão criando confusão com as outras fases cria uma nova caixa pra mim ela criou mais duas caixas então profase 2 ao invés da gente ter duas caixas nós temos quatro as duas primeiras que representam a profase 2 mas que eu achei que não eram tão representativas assim são essas olha aqui a carioteca permanece os cromossomos estão enovelados e eu tenho um par só de centrossomos tá vendo? tá? isso é profase 2? é mas eu queria mais por isso essa minha aluna na época fez assim a Cris chegou e fez assim criou essas duas caixas o que é que eu tenho aqui? os mesmos cromossomos estão aqui azul com verde azul azul com laranja e verde com amarelo tá vendo? o que aconteceu aqui? o que é que são esses pedacinhos vermelhos que estão soltando? é a carioteca que está se desfazendo repara eu tinha um par de centrossomos aqui agora eu já tenho dois os roxinhos tá vendo? um de um lado outro do outro tá? então só lembrando que para o fase 2 nós temos ao invés de ter duas caixas nós temos quatro caixas certo? no futuro a gente vai ter mais caixas de todas as fases certo? ainda não aconteceu mas provavelmente para o mês que vem já vai acontecer esse semestre agora a gente estava fazendo uma coisa muito importante que graças a Deus a gente fez que foi copiar a famosa coleção ali da UFMG na realidade a gente fez assim a gente fez uma nova coleção com base na coleção da UFMG nós arrumamos a coleção colocando ela mais certa mais correta então nós fizemos modelos com base naqueles modelos ali ficou muito legal está muito bonito muito mais fácil de ver quando chegar na época de mostrar aqueles modelos ali eu vou usar a nova coleção e vou mostrar para vocês agora eu até trouxe a gente está comprando eu comprei caixas para a gente colocar todos os modelos em caixa porque era vocês vão ver tem muito modelo ali tem até uns buracos porque tem modelo na minha sala eu quero pegar um modelo eu fico meu Deus onde está o modelo cadê olho lá no armário olho no outro olho aqui e não acho aí agora a gente criou caixas coloridas onde os modelos vão ficar então eu sei por exemplo como os da meose que são na caixa cor de vinho eu sei que cereja que chama essa cor eu sei que tem por exemplo vai ter uns modelos ali do embrião bilaminar que estão na caixa preta então eu vou nas caixas pretas e pego o modelo que eu quero fica muito mais fácil tá bem então depois nós vamos fazer cópia desses nós vamos fazer mais caixinhas dessa aqui por enquanto bem agora ó prometáfase 2 prometáfase fibras do fuso de extensão diferente quantos cromossomos eu tenho um representante de cada par duas cores meose 2 duas cores é meose 2 não é verdade fibras do fuso de tamanho diferente prometáfase 2 ok não dá pra confundir com a prometáfase 1 dá lá são 4 cromossomos aqui são 2 em cada célula em cada caixa seguindo passamos agora para te falei que ia crescer aqui a bagunça agora vamos passar para metáfase 2 igualzinho só que não né o que que eu tenho diferente fibras do fuso de mesmo tamanho essa igual a essa que é igual a essa que é igual a essa que é igual a essa tá então os cromossomos ficam no meio na chamada placa equatorial duas cores duas cores eita aí pronto duas cores meose 2 fibras do fuso do mesmo a extensão metáfase 2 pronto passei opa mais agora anáfase 2 pronto anáfase 2 ó pronto separação de cromáticos certo olha aqui ó o verde com a pontinha azul veio para esse lado e o verde com o anel azul veio para esse lado poderia ser o contrário poderia e aí é a razão da variabilidade que eu estou contando para vocês aqui amarelo com o anel laranja e verde com a pontinha azul vão formar uma célula aqui vai formar uma aqui outra e aqui outra quatro células diferentes dá para confundir com a anáfase 1? não por que? na anáfase 1 você tem quatro cores tá tá vendo o tanto que eu repito e chega lá tem gente que confunde bem agora as últimas caixinhas já vou mostrar aqui ó telófase 2 cada uma dessa vai gerar uma célula diferente não é isso? repara vou tirar a mão colocar aqui as células são iguais? não por que as células não são iguais? porque os cromossomos são diferentes por que que são diferentes? porque tem DNA diferente você concorda? olha o verde verde com a pontinha azul eu tenho um verde com o anel verde com a pontinha azul eu tenho um verde com o anel azul são diferentes eu tenho amarelo com o anel laranja e amarelo com a pontinha laranja são diferentes tem regiões diferentes vão expressar proteínas diferentes então telófase 2 e por fim eu vou ter as células filhas formadas essas células filhas formadas basicamente vão refletir o que a gente estava vendo na telófase 2 basicamente não totalmente olha aqui 4 células filhas 4 células filhas formadas todas N por que? cada uma com um representante de cada cromossomo só que os cromossomos agora perderam ficaram com uma cromátide só cada um concorda comigo? então eu comecei com 2N igual a 4 nossa primeira célula quando a gente entrou na meose 2 ficou N igual a 2 e agora o final da meose 2 continuamos como com N igual a 2 não é? pronto bem matei as caixinhas tá tudo bem? tranquilo? já tem um escrito lembra que eu coloquei aqui no começo o que que era a razão da aula o tema da aula gametogênese repararam que eu não falei de gametogênese? vou falar agora ai Jesus uma hora me chamo de Deus outra hora de Jesus vou vou aula que vem aula que vem não é não é o fechamento disso aqui tá? eu até eu dei uma aula segunda-feira de um jeito e eu aqui eu tô querendo fazer uma aula um pouco diferente do que eu dei segunda-feira tá? porque eu acho que fica pesado está pesado eu vejo por vocês pelas carinhas que já tem gente meio inquieto gente meio disperso isso não é bom não é bom pra mim não é bom pra vocês então eu tô aqui considerando a hipótese de fazer uma coisa diferente tô pensando aqui daqui a pouco eu vou fazer tá? vou tirar aqui tá? vou fazer assim agora gametogênese tá? pelo menos um pouco da gametogênese eu tenho que falar senão a gente vai ficar pra trás eu vou falar da gametogênese masculina que é a chamada espermatogênese tá? espermatogênese ela acontece nos testículos nela uma célula chamada espermatogônia a sofre mitose quando ela sofre mitose o que acontece com ela? ela vai gerar uma outra célula igual ela gera duas né? uma tá aqui que vai ficar com reserva guardadinha pra gente sempre ter então essa essa espermatogônia a é a célula tronco é a célula inicial dessa linhagem que eu chamo de espermática o que que é a linhagem espermática? é a linhagem dos gametas desde o começo até o final então espermatogônia a gera duas não é? a outra célula ela vai se chamar espermatogônia só pra facilitar B essa espermatogônia B ela vai se diferenciar diferenciação não é mitose nem meiose ela vai se diferenciar numa célula chamada espermatócito 1 é o espermatócito 1 que vai entrar na meiose 1 originando duas células os espermatócitos 2 o espermatócito 2 como vocês imaginam entra na entra na meiose 2 gerando ao final quatro células duas daqui e duas daqui essas células são as chamadas espermatigas 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 e espermatigas pronto tomei um pulhado ele mancou tá bem as espermatigas vão sofrer um processo chamado espermiogênese que vai gerar o espermatózoide SPZ por preguiça tá tudo bem bem o que que eu fiz aí nada eu só dei o nome aos bois ao invés de eu falar com vocês agora uma célula entrou na meiose 1 eu falo o espermatócito 1 entrou na meiose 1 gerou duas células essas duas células são o que espermatócitos dois que entraram na meiose 2 e geraram quatro células como elas se chamam espermatigas então vamos colocar as coisas que a gente sabe essa célula é 2N ou seja dois conjuntos ela é no nosso caso igual a 46 cromossomos essa também 2N 46 essa aqui entra na meiose 1 ela também é 2N igual a 46 tá agora a meiose 1 é reducional não é então ela vai gerar duas células N os espermatócitos dois são N N e N a meiose 2 é equacional manter o número de cromossomos então as espermátides são todas N e óbvio vão gerar espermatozoides N certo? tudo bem? não fiz nada demais né? só tô dando nome ao invés de eu falar uma célula eu vou falar assim no sexo masculino os espermatócitos 1 aí você já vai saber opa é uma célula na meiose 1 os espermatócitos 2 você já vai saber na prova ela é haploide vão gerar uma célula aí você já vai saber espermato tudo bem? então só deem nome aos bois tranquilo aí tá? ok? na próxima aula isso é uma coisa que eu não vou dar hoje a gente vai explorar aonde essas células estão tá? ok? tudo bem? bem é agora eu quero falar já que eu escrevi isso aí eu quero falar sobre a parte feminina tá vendo isso aqui? isso é o masculino o feminino é muito parecido ou seja ele tem as mesmas coisas com algumas diferenças tá? e essas diferenças a gente vai enfatizar aqui tá bom? então vamos lá eu vou colocar as diferenças aqui ó vou colocar coisas femininas tá? tudo bem? femininas o processo feminino se chama ovogênese ou ovulogênese ele começa primeira diferença então eu vou colocar aqui ó posso apagar esse? vou apagar aqui pronto tá? eu vou colocar aqui porque são características femininas características femininas um ele começa começa no período fetal ou seja no período fetal as ovogônias olha aqui ó é o mesmo nome espermatogônia ovogônia ao invés de você a célula tem o mesmo nome só o prefixo que é diferente se é feminino você põe ovo se é masculino você põe espermato tá bom? então ainda no período fetal as ovogônias todas vão virar ovócitos um viu? cito um cito um tá? olha aqui ó cito um tá bom? esse ovócito um tá na prófase e ele vai dar uma parada ele dá uma parada eu chamo essa parada de paradona tá? porque ela é longa ele vai parar na prófase prófase um lembra das fases da prófase um? só pra deixar claro porque algumas pessoas lembram acabam fazendo confusão lá no colégio terceiro ano eu aprendi assim ó a gente achava complicado lembrar a ordem aí um dia o professor de biologia virou e falou assim ó o Hércules lembro dos meus professores o Hércules virou e falou assim é fácil menino levipa didi eu falei assim hã? levipa didi leptóteno leptóteno zigóteno paquíteno paquíteno diplóteno e diacinese leptóteno zigóteno paquíteno diplóteno e diacinese são as etapas da prófase tá? essa parada paradona na prófase um ocorre entre o paquíteno e o diplóteno diplóteno tá bom? como eu ainda não sou famoso paradona é só por minha conta essa parada tem um nome e aí não é culpa minha tá? ela se chama dictióteno dictióteno tá? cuidado pra você não confundir com levipa didi a paradona o dictióteno ocorre entre o paquíteno e diplóteno e a paradona se chama dictióteno são nomes difíceis e eu acho um pouco parecidos cuidado você vai ficar na paradona até a sua puberdade até sei lá seus 11 12 anos e que você teve o seu ciclo reprodutivo começou você teve a primeira menstruação que a gente chama de menarca tá? menarca indicando que a partir dali era o seu período fértil a menina que já teve menarca independente da idade ela pode engravidar e isso ela vai tendo chance vai estando dentro do período reprodutivo até ela chegar na menopausa então esse é o período reprodutivo dela deixa eu colocar mais uma indicação aqui dois faz deixa eu colocar aqui tá? duas paradas a segunda vocês já vão entender daqui a pouco tá? aí na puberdade a cada ciclo em torno de 20 a 30 por ciclo ou seja 20 a 30 células por ciclo elas vão ser reativadas elas vão sair do dicotióteno e continuar a divisão celular tá? aí essa célula o ovócito 1 ao final vai gerar o que? o ovócito 1 tá onde? na meiose 1 não é? se inscrever vamos notar aqui meiose 1 só pra gente ter essa colinha aqui tá? gera o que? duas células seguindo meu raciocínio como é que chama a célula? ovócito 2 não é? tá aqui ó uma tá certa ovócito 2 só que a outra célula eu chamo de polócito 1 lá nos livros às vezes os caras chamam de globo polar um corpo polar 1 é a mesma coisa eu prefiro o nome mais simpático polócito 1 tá bom? é uma célula de descarte de material genético vamos colocar aqui descarte genético o que aconteceu na primeira divisão da meiose? você dividiu pegou 23 cromossomos pôs uma célula o ovócito 2 pegou os outros 23 que foram escolhidos ao acaso e pôs aonde? no polócito 1 pra jogar fora tudo bem? essa célula o polócito 1 é muito pequena é só praticamente a membrana plasmática e o núcleo onde estão os 23 cromossomos que você vai jogar fora quem vai permanecer na divisão é o ovócito 2 pergunta volta um pouquinho no polócito polócito vamos lá vou voltar aqui em cima processo feminino ovogênese a célula que entra é ovogônia ela se forma ainda no período fetal no período fetal todas as ovogônias vão gerar ovócito 1 então quando você nasceu você só tinha ovócito 1 todos parados aonde? na paradona a chamada dicciota quando você fez 12 anos você já tem 12? quando você fez 12 anos o seu ciclo começou a cada ciclo seu 20 a 30 células saem do dicciota no da paradona e seguem o processo então a primeira coisa que elas vão fazer é terminar a meose 1 ovócito 1 é a célula da meose 1 não é? ele termina a meose 1 e gera duas células seguindo os nomes o que você pensaria? ovócito 2 que é a célula que vai entrar cito 2 olha aqui a célula que vai entrar na meose 2 só que ao invés de você gerar 2 ovócitos 2 você gera 1 o outro é o que? o polócito tá? pra ficar bem esse vídeo vai pra internet né? ok? tá bom? então o que acontece? 1 é uma célula é uma célula de descarte do material genético o polócito 1 que é uma célula que serve só pra isso você separou 23 cromossomos ao acaso mandou lá para o ovócito 2 os outros 23 você jogou fora tá? é a célula de descarte o polócito 1 que é o globo polar ou o glóbulo polar ou o corpo polar tá? 1 ok? tudo bem? então você fez o que? vou continuar aqui 3 gera células com volume diferente concorda? o ovócito ficou com todo o citoplasma e o polócito só pra descartar o material genético tá bom? aí olha só que engraçado o ovócito 2 entrou na meiose 2 só que assim que ele chegou na metáfase 2 ele fez a segunda parada o que eu chamo de se a primeira chama paradona a segunda chama paradinha é a paradinha tá bom? carnaval ainda tá longe mas a gente aqui sempre tem paradona e paradinha tá? ok? paradinha o que que você libera? como é que chama o seu gameta menina? óvulo professor não é óvulo óvulo 2 óvulo 2 parabéns óvulo 2 Nele já acertou óvulo 2 tá? óvulo 2 é o seu gameta óvulo 2 então lá na república o gameta que você libera é o gameta que você libera é o ovócito 2 ele só vai se transformar ele só vai se transformar em óvulo só vai sair da paradinha se ele for fecundado então só se tiver a fecundação você vai gerar o óvulo então na espécie humana tá todo mundo falando errado o óvulo não é o gameta e a ovulação não existe você está ovocitando e não ovulando concorda? tá? opa e agora? você gerou dois óvulos? não você só gera uma célula a outra célula é o que? também de descarte o polócito 2 uma outra célula de descarte de material genético igual ao polócito 1 tá? e 4 gera uma célula vou colocar assim por falta de palavra melhor ativa ao final essa célula ativa é qual? o óvulo e 5 só termina se houver secundação e 6 é um período cíclico é um processo cíclico nós homens produzimos espermatozoide o tempo inteiro né? o Zé está assistindo aula e está produzindo espermatozoide agora é é do nojo mas fazer o que? eu também estou dando aula e estou aqui ó produzindo espermatozoide tá bom? então é assim mesmo agora o de vocês meninas é um processo cíclico não acontece o tempo inteiro ou seja cada período você está numa fase diferente vocês concordam comigo uma coisa? eu vou virar para você e falar assim menina virgem nunca teve relação sexual ela jamais produziu um óvulo verdade ou mentira? verdade mas quem já quer que também para o menino calma não é? tudo bem? porque ela teve que ter fecundação e para ter fecundação teve que ter relação sexual ela é virgem outra coisa posso ser mais específico posso dizer para você assim menina virgem jamais produziu um ovócito 2 em anáfase 2 estou falando mentira? estou falando verdade por que? a paradinha não se dá na metáfase 2 para terminar a divisão metáfase 2 anáfase 2 telófase 2 fecundação necessária não é? certo? então estou falando verdade agora o que a Samara falou é verdade nem sempre o fato de ter ou não relação sexual significa que ela vai produzir um óvulo ela pode não engravidar agora eu posso te dizer que o contrário é verdadeiro também ou seja se ela não tem relação sexual jamais ela vai produzir um óvulo não é? também? tá? tudo bem? tranquilo? repararam as diferenças? então a menina tem características especiais o processo começou no período fetal fez duas paradas a paradona e a paradinha uma no dicotiótono e outra na metáfase 2 gerou células com volume diferente ou seja o ovócito 2 e o polócito 1 o óvulo e o polócito 2 gerou só uma célula ativa vai continuar e o óvulo só termina se houver fecundação se não fecundar fica morre na fase de metáfase 2 e é um processo cíclico tá? não acontece o tempo inteiro pergunta se você olhar no microscópio no óvulo tem dois núcleos o núcleo que veio do espermatozoide que é o núcleo haploide a gente chama ele de pronúcleo masculino que ele é haploide e o pronúcleo feminino são dois tá? quando esses dois pronúcleos se juntarem num só uma célula com 46 cromossomos num núcleo só é zigoto tá? nas primeiras 24 horas de desenvolvimento o óvulo se torna zigoto oi? o que é diferente do óvulo pro ovócito que ele vai atirar? não alguém me ajuda com as diferenças do óvulo pro ovócito? são vários ovócito 2 ovócito 2 fala é é uma célula que já terminou a meiose já tem o espermatozoide dentro já tem o espermatozoide o ovócito 2 está onde? em metáfase 2 sem espermatozoide não foi fecundado tá? tudo bem? a diferença entre espematogênese feminina e masculina bem só com a metogênese essa pergunta é a diferença da espermatozoide masculina e feminina tenho certeza que não está lá tá? ai eu não sei onde é que está essa resposta percebeu? tudo bem? tranquilo? fala sim sim tá ótimo zerou zero não assistiu assistiu na videoaula minha cara de pau palhaçada é essa aqui gente ó oi 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 não tem uma resposta no questionário como eu faço? não tem uma resposta na videoaula uma resposta do questionário na videoaula põe assim não achei ou faça como a Samara pode assistir outra videoaula minha por quê? o que aconteceu? nem todo mundo é igual a Samara não fica ó ó Samara faz o que? vem cá Samara não, parabéns Samara não fica criticando a Samara não, é esse mesmo não, não não pronto aqui gente ó agora falando sério eu procuro criar colocar as videoaulas com o questionário baseado nas videoaulas o problema é que durante as férias eu resolvi dar uma limpeza lá no meu campo virtual e parei na minha primeira tentativa eu parei porque eu tava com a Luísa no colo a Luísa é um bebê recém-nascido fez seis mesinhos agora fez seis mesinhos dia primeiro tô eu com a Luísa aqui e com o computador tentando arrumar as coisas e apagar as coisas aí eu apaguei as videoaulas iniciais às vezes eu apagar as que tava sobrando eu apaguei as iniciais aí o que que eu tive que fazer falei muito meu Deus e outras coisas menos beatas né e aí depois eu resolvi o que? tive que colocar as videoaulas óbvio que eu tenho muitas videoaulas e eu não sabia qual que era qual aí eu coloquei as videoaulas lá de novo as primeiras que eu tinha perdido pras outras não acredito que vai acontecer porque eu tinha o link pra videoaula e o questionário que o pessoal do período passado já fez aí eu peguei pus tudo de volta deixei ela lá com a data certinha pra vocês mas as primeiras eu tinha perdido então pode ter acontecido e como aconteceu de ter aula faltinha pergunta que não estava na aula que estava faltando isso não é problema tá não é problema se você quiser fazer como a Samara fez entrar no Google escrever Jerry Borges pôr o título da aula vão aparecer 3, 4, 5, 6 aulas lá pra você pra você escolher agora se não você pega escreve assim olha não achei a resposta no questionário na videoaula pronto tá resolvido não deixe em branco porque se você deixar em branco pra mim fica uma outra mensagem a pessoa não fez tá então fazer é colocar alguma coisa lá não achei agora óbvio alguém espertinho já está pensando então vou colocar tudo não achei bem se você não achou um monte mas todo mundo achou uma coisa errada não é verdade né aí não cola essa desculpa estamos combinados tá vou fazer a chamada o que que faltou pra próxima aula eu vou pedir pra alguém tá vou pedir pra própria Samara tá Samara que está muito aplicada viu tá com o tempo tá com o tempo tá vou pedir pra Samara me lembrar que na próxima aula eu tenho que mostrar sobre os tubulos seminíferos tá tudo bem tubulos seminíferos então eu vou chegar e vou mostrar pra vocês aonde é que os espermatozoides são produzidos pra vocês entenderem o processo direitinho que foi o que faltou pra gente o pessoal da biologia eu dei com o pé nas costas e ainda sobrou tempo aqui com vocês não deu tanto tempo a fazer porque a turma é grande e leva mais tempo ao que parece pra conseguir dar a matéria tá tá combinado tá ok então eu vou desligar e fazer a chamada foi ah tá eu vou